Já imaginou uma lasanha saborosa, leve e sem carboidrato para a janta? Então, essa é a receita de hoje, onde eu vou utilizar a berinjela como ingrediente principal no lugar da massa tradicional de lasanha. Eu começo cortando uma berinjela em fatias finas. A minha berinjela já está previamente higienizada. A berinjela é uma ótima fonte de fibras, minerais como magnésio e potássio e é rica em vitamina C e vitaminas do complexo B, que ajudam a regular o nosso metabolismo e são importantes para a função cerebral. Para a lasanha ficar mais saborosa, eu grelho as fatias de berinjela em um fio de azeite de oliva até dourar dos dois lados. Com o meu queijo Minas frescal já ralado, aqui eu utilizei cerca de 300 gramas, eu acrescento manjericão fresco picado e azeite de oliva. Misturo bem e reservo. Começo montando a lasanha acrescentando um pouquinho de molho de tomate na base. Esse molho eu preparei aqui no canal na semana passada. Acrescento uma camada de berinjela. Distribuo metade da quantidade de queijo. Acrescento molho novamente. Coloco mais uma camada de berinjela. Após o queijo Minas restante. Finalizo com o molho de tomate. Aqui nessa receita eu utilizei cerca de 300 ml do molho de tomate caseiro. decoro com tirinhas de berinjela que sobraram. Adiciono pimenta moída a gosto e uma pitada de sal. Levo ao forno previamente aquecido em uma temperatura de 180 graus por cerca de 30 a 35 minutos. Ela tá uma delícia. O queijo fica bem derretido. Tu também pode substituir ou por mussarela de búfala ou ricota ou ainda o tofu. Tu também pode acrescentar além do queijo, carne moída ou frango desfiado que a gente já preparou aqui no canal. Vale a pena experimentar. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem a receita. Até semana que vem.